Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal de Nibia de Mora da Conexão Rapaziada, como vocês viram aí no título, na tamp Eu consegui comprar o eixo que eu queria, o eixo de ônibus Já levei lá no Zé Na verdade é assim, eu estou cuidando do meu filho que hoje ele não está bem Então hoje eu fiquei em casa para poder estar cuidando dele, porque ele não está muito legal Então, o que que eu fui? Eu falei para o cara, pegar no guincho Ô Juninho, obrigado aí pelo apoio irmão, sempre Obrigado mesmo aí, Juninho que está com o guincho aí, quem precisar de guincho aí rapaziada Ele tem um canal no Youtube também, está fazendo os vídeos da hora lá Tem um caminhão jacaré lá, num projeto da hora no canal dele também Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, um jacarézão no truque Vamos lá gravar, porque a hora eu vou lá gravar, vamos lá né Porque a hora eu vou lá gravar esse jacaré aí também, jacaré no truque O Juninho é um cara que eu agradeço muito, tem o apoio que ele está dando para nós também Sempre correndo atrás, sempre apoiando a gente aí na correria Então o que que aconteceu? Eu liguei para ele, ele foi lá, pegou o eixo Levou lá no cara, pegou do cara e levou lá Então o eixo já está lá no Zé, já foi entregue para o caminhão Então rapaziada, é o seguinte mano, e se tratando da carreta lá É melhor eu tirar dali mesmo, está dando muita conversa e o cara está pegando pesado Eu vou realmente correr atrás daquele papel, vou levar na prefeitura para ver se foi mesmo aconteceu isso Espero que não, que seja coisa dele Só que vem me ver lá para a prefeitura, vem tudo bonitinho Então pode ser que não seja mentira, pode ser que seja verdade Porque o cara não ia dar uma dessa não, acho que não ia dar uma dessa não É verdade né, eu sou neném Você é neném? Sou neném Beleza, eu quero estar agradecendo a cada um de vocês e vou falar Eu vou resolver esse esquema da carreta, vai dar certo Eu vou na prefeitura, vou procurar saber se esse papel é real ou não Se não for, aí sim eu posso entrar com o processo contra o cara Rapaziada, não aguentei, vim aqui ó, para nós ver o 112 Já está no cavalete, arrancada aqui as molas Essa aqui, a mola que quebrou, agora vai dar para mostrar direito A mola mesmo está quebrada, pelo jeito o cara andava com a mola quebrada fazia dia Porque, olha lá para vocês verem Ou eu quebrei ainda né, não sei Ela faz um barulho aqui ó, tec, 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 batendo Mas eu acho que é porque você é de baixo aqui ó Por ser de baixo da gabine, dava a impressão que era atrás Mas eu acho que é essa mola que bate mesmo Então já está aqui, o eixo está aqui Para quem não sabe, eu vou explicar de novo O eixo é o seguinte É essa curvatura aqui ó, que o povo procura E já aproveitando né, aí já vai ser roda a disco Entendeu rapaziada Muita gente fica perguntando, mas por que esse de ônibus? Por que esse de ônibus e tal Para quem não sabe Quem vai rebaixar o ônibus O ônibus não, o caminhão Tem um limite O Scania Ele dá fim de curso, se bate a mola no eixo ali E ele passarinha, é perigoso E o Scania 112, ele baixa, ele é perigoso Então o que que acontece? O engenheiro Vamos falar assim né, para o engenheiro não chamar nós de De mexer, de mexelão O que que nós faz? Nós pegamos um enche curvado Daí dá para usar as molas original Aí aqui Aqui ó, vai o sistema Com suporte Onde vai a bolsa Que a gente está tentando Colocar a suspensão ar nesse caminhão Que ela vai ficar para o lado de baixo Aqui ó, entendeu? O eixo vai ficar aqui E a suspensão aqui atrás Mas Como o O Zé teve Nós estamos aqui ó No ponto de mola O Zé teve muita dor de cabeça Com isso já Hoje ele não faz mais esse serviço Olha o tanto de mola Que nós tiramos aqui Tinha bastante mola quebrada Eu arrumei isso aqui ó Quem que lembra que eu arrumei isso aqui? Então o que que acontece? O Zé Hoje ele não gosta de fazer esse serviço Está vendo rapaziada? Essa curvatura aqui ó Olha o tanto que ele é envergado O eixo de ônibus Ele é bem envergado E o do Scania Eu já tirei daqui Eu até mostrei no outro vídeo Aí eu estava mostrando para vocês Ele é bem reto assim ó Eu mostrei bastante da mola para vocês Na época que eu rebaixei a mola Que eu coloquei o eixo de ônibus Eu mostrei bastante Aí dá para vocês terem uma ideia Se quiser lá no vídeo do eixo da mola Tem um ano atrás Lá eu explico bastante sobre esse negócio de eixo E agora Eu vou estar falando com o Zé O que que ele acha Para ele estar baixando com suspensão Eu acho que ele não vai querer Vamos conversar com ele Ô Zé Eu sei que você está muito ocupado aí cara Que você é um cara Único né Como diz o outro Eu queria que você fizesse um favor De abrir essa caixa aqui para mim Faz a gentileza de abrir ela para mim aí Olha lá a cara dele Olha lá ele está sorrindo Se ele está sorrindo é o que ele vai fazer Fala para mim Zé Fala Zé Fala Zé Vamos ver o que a gente faz Aí pronto já é uma alegria Escutar isso já é uma alegria Vamos ver o que a gente faz Essa é a pressa Essa é a certa? É ué Para adaptar essas daqui Ah Agora eu entendi É grandona né Vamos conversar com o dono da arte lá Que você falou então É Zé né Não Ô seu João O Zé falou para me perguntar para o senhor aqui Se o senhor libera ele Colocar suspensão a ar no nosso jacaré Aqui ó O que que o senhor fala? Olha lá Aí Zé ele está com medo de falar É O que que você acha? Não é só colocar né Se fosse só colocar né Zé Colocar é fácil né Faz um joinha Faz joinha Faz joinha Aê Aê São João Ele vai colocar Ele teve bastante trabalho com isso aqui já né É Já tivemos muito trabalho É que nem ele estava falando Que o problema é que estraga Os outros vêm reclamar E já não é culpa dele né Não é Isso aí é O que acontece De a vez O cara coloca A vez Surgiu um problema Tem que estar sempre dando assistência Entendi Aí o cara já fala Que a culpa do moleiro não é né Não 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 tem nada a ver É eu sei como é que é Acontece De fazer o serviço E Aí tem que estar Caçando os detalhes Sim Tá caçando os detalhes Tem que pegar Não tem como fazer o serviço Já sair Já ficar Ah entendi Adaptação né Você viu aqui o ex de ônibus? Sim Você viu o ex de ônibus aí? Ah sim Esse ex é bom É É bom não é? Esse ex aí vai ficar bom Ele é bem curvado né A caída dele Você vai ver a diferença Que massa Legal Legal Aí ó Deixar um de ônibus Vai mudar esse avião Vai não vai? Fica legal Vai ficar né Então é isso rapaziada O Zé pegou o serviço É um serviço Que ele não gosta mais De fazer Não adianta falar Traz aqui Que o Zé rebaixa Coloca o suspensão Ah e tal Ele não gosta De fazer mais Ele tá abrindo uma exceção Vou colocar isso aqui pra mim Mas é um serviço Muito complicado Ele não gosta mais de fazer É que a gente tem um pouco de tempo Pouco? É Tem A vez tem um serviço pra fazer Mas tá caçando detalhe Que é caçando detalhe Verdade Pra funcionar normal Mas vai dar certo Então se quiser vai dar certo Este tá aqui O ônibus O caminhão já tá aqui levantado Já tá tudo no esquema Beleza? Agora vamos pra trás de outro corre Devagarzinho O jacaré vai tomando Olha Já tem a caçamba do lado Será que nós já engatamos ali Já saí louco Dos careiros? Ai meu Deus do céu Não sei se eu vou aguentar Beleza rapaziada? Já Clica aqui ó Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra não perder as notificações Se inscreve no canal Compartilha este vídeo Com seus amigos Pra nós estar crescendo E bater na meta E chegando ao objetivo Venha fazer parte Da nossa história Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu é nóis E ful